E é mais um que tá no repertório da farra de solteiro, intercedi Sucesso de afiliçado, é assim, ó, vai Então joga pra cima, aumenta o seu do paredal E vem curtir o seu da farra, vai Bota a pressão pra capizeiro, vem, vem Furra de solteiro, vai Então joga pra cima, joga comigo, vai Eu disse, hoje a noite é nossa e hoje a noite é impromete Vem dançar no meu piseiro e soltei paredal E as bebês senta pro chefe Eu disse, hoje a noite é nossa e hoje a noite é impromete Vem dançar no meu piseiro e soltei paredal E as bebês senta pro chefe Vem cair, bonde, aumenta o seu aí que hoje a farra é sem limita Vem dançar no meu piseiro e soltei paredal E as bebês senta pro chefe Eu disse, hoje a noite é nossa e hoje a noite é impromete Vem dançar no meu piseiro e soltei paredal E as bebês senta pro chefe Vem cair, bonde, aumenta o seu aí que hoje a noite é impromete Vem cair, bonde, aumenta o seu aí que hoje a farra é sem limita Vem dançar no meu piseiro e soltei paredal E as bebês senta pro chefe Tomei o Jãozinho